Fala, caba de porteiros, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a S.L.A.N.K.A. e você falou de única, mas tamo aqui para mais um episódio, na verdade um episódio da NWF, na No Mercy Era, você sabe muito bem, então já vai deixar um like pro canal e bora ver o que vai dar na premiação dos melhores do ano da NWF. E aí, tá entrando alguém aí atrapalhando o presidente Júnior a falar, é ele, Stim Plasky, que acabou sendo eliminado pelo presidente Júnior no Royal Rumble. E aí, tá entrando alguém aí atrapalhando o presidente Júnior. E aí, o presidente Júnior falou que tem alguém junto com ele aí, e é Andrew Wipowski, minha nossa, Andrew Wipowski tá atacando o Stim, cara, tá atacando o Stim Plasky, meu Deus, é cada nome estranho nessa empresa. Na verdade não nome, né, mas sobrenome. E olha só, Andrew tá fechado aí com o presidente Júnior, parece que ele é um Júnior Guy aí. Superman Punch, Andrew Poster acima de Stim, ela vem por Running Bulldog. Running Bulldog, o Stim tá tendo uma reação ali, não consegue, Andrew Wipowski, reveste, dá um pisão na barriga do Stim, o presidente Júnior acabou de dar dedo no meio pro Stim, tava reclamando ali das atitudes do presidente Júnior. E aí, ó, vem pro Flamaser e acaba com o Stim Plasky, minha nossa. Quem vai entrar aí, quem vai entrar aí agora é Jailson aí, ele que vai ser o mestre cerimônias de hoje na premiação dos melhores do ano. A Euroiombo ser imprimada com o meu app, o Tomé ser imprimado pelo melhor brand. Agora tem o primeiro Faustão, eleito o melhor gerente geral da NWF. Agora entra no gênero geral da NWF, o Obama vai reclamar aí, eu acho que vai reclamar. E agora teremos o combate entre os dois General Manager, cara, Faustão versus Obama, minha nossa, cara, minha nossa. Quem pensou que isso acontecia um dia? Faustão versus Obama, eles que já fizeram duplas no torneio de duplas, o cara, sendo destruídos, né? Mas fizeram e agora estão brigando entre si aí pra ver quem é o melhor General Manager. Faustão é que ganhou o prêmio de melhor General Manager, mas o Obama não quis saber, ficou com inveja, falou que ele é o melhor. Aí o Faustão chamou ele pra mão, filho, chamou pro fight aí e tá levando melhor agora, hein? Ah, Faustão fazia uma dancinha ali, mas o Obama agarra, vai pro slam, tacando ali o Faustão, não sei como que o Obama conseguiu levantar o Faustão com facilidade, né? Ah, eu acho que é por causa que o Faustão tá magro, né? Tá mais magro do que nos anos 90 ali, 80. Ah, vai, o Obama tenta agarrar o Faustão, Faustão tenta agarrar o Obama, Obama tenta agarrar o Faustão, mas reverte, não, não reverte, ela esquivou, agarrou, esquivou, agarrou, esquivou, agarrou, esquivou. Virou um bagulho todo ali, o Obama tenta agarrar o backbreaker, mas não vem pra não, porque o Faustão reverte agora, bate a cabeça do Obama ali no rim, cara, que isso, violento o Faustão, hein? Olha só, a cotovelada do Obama pra nas costas do Faustão, cara, agora vai pras costas do Faustão, Obama vai ali, vai aprontar o quê? Vem pro suplex, suplex de Obama pra cima de Faustão, minha gente. Ah, vai ali pro Julian Blake da terceira divisão. Ui, tá intenso a volta aqui, né? Já vai deixar o link aí, mas se não deixar até agora, se não deixar, tá tranquilo, mas deixe, porque, pô, isso aqui dá trabalho pra caramba, foi trabalhoso fazer esse episódio aí, cara. Pelo amor de Deus, trabalha pra caralho, premiar os melhores aí do ano, vocês que escolheram, né? Vocês sabem muito bem a votação lá que teve. E vocês escolheram os melhores, não tem que ficar até o final pra assistir aí, que pra saber quem foram os melhores de cada categoria, velho. E, e hoje, estamos terminando um ciclo, né? Que é o ciclo da NWF no WWF No Mercy, né? Já aqui, como vocês já sabem muito bem, em breve estaremos aí no WWF No Mercy, né? No WWF No Mercy, né? Então, os personagens vão estar mais reais, né? Vão estar com mais polígonos, né? E menos quadrados. Então, voltando aqui pro combate, lá vai. Faustão fazendo slam pra cima do Obama ali fora do ringue. Lá vai pras costas do Obama, fez ali o abdominal stretch. Machucando ali o abdômen do Obama. Lá vai. Faustão. O Obama tentava o low blow, não conseguiu. Reverte no Aire Street pro Faustão. Lá vem e pá. Que é isso? Gold's Law Iron de Obama pra cima de Faustão. Agarra o Faustão. O Obama lá vai. Tentava ali um soco na cara do Faustão. Lá vai. Faustão pro Coquina Crunch. Coquina Crunch, Faustão. A nossa mão adiou ali no Faustão. Foi pro sufocamento ali no Obama, cara. Minha nossa. Faustão lança o Obama ali no corner. O Obama consegue segurar. Faustão lança o Obama no corner novamente. Agora não consigo segurar, não. Aí o Faustão agarra o Obama. Vai aprontar o quê? O Power Bomb no tamborco, cara. Olha o Power Bomb no tamborco que o Faustão acabou de dar no Obama. Minha nossa. Machando toda essa força aí de Fausto Silva, ô louco, bicho. Essa fera aí, meu rapaz. Aí vai o Faustão estrangulando ali no desconto do Obama, cara. Mas rapaz, que isso? Faustão tá muito estrangulador, hein. Tá parecendo aí o Jack Estrupador. Estripador, né? Aí vai o Faustão Coach lá derrubando o Obama. E vai finalizar agora. O Faustão vai finalizar. Lá vai. Minha nossa. Aí mandando o finish do Riojo, cara. O Faustão vai para o fim. Um, dois e três. Vitória de Faustão para cima de Obama. Então ele é considerado aí o melhor gerente geral da NWF nesse um ano de NWF que vamos fazer. Que fizemos, na verdade, em abril, né? E aquela gente não teve vídeo especial. Mas esse aí pode ser o vídeo especial da NWF aí, cara. E aí, tá entrando ele, Bezerk vai receber o prêmio de melhor reinado da NWF. Ele ganhou com o seu reinado com o cinturão intercontinental. E aí, tá entrando ele, Bezerk vai receber o prêmio de melhor reinado da NWF. O momento mais hardcore aí, o dominator do pesqueiro aplicado em cima do Awey. E tá entrando ele, dominator, ou pesqueiro, para receber o prêmio de um momento mais hardcore da NWF. Aí, tá entrando agora. Awey que acabou sendo provocado pelo pesqueiro. Será que vai ser a satisfação disso agora? Lá vai, ó. Awey entra fazendo sua entradinha aí marota aí demais. E correndo para cima do pesqueiro. Porque o pesqueiro corre para cima do Awey tentava o coldline. Mas o Awey consegue desviar. Derruba ali o pesqueiro. Vai socar, cara, do pesqueiro agora. Awey tá bolada. O pesqueiro provocou quem não devia provocar. Ele se declarou o mais hardcore da NWF. E ainda mandou o Awey chupar, cara. Falou chupa Awey, cara. Que isso? Lá vai o Awey atacando com a resistividade aí. O pesqueiro foi para as costas. O pesqueiro dá uma cutuvelada. A coluna ali do pesqueiro. Virou ali. Lá vem. Vai aprontar o quê? Bota, 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 bota pra fora o pesqueiro. Awey vai aprontar o suicide dive. Será? Enganou? Não, ele veio para o suicide dive. O suicide dive de Awey para cima de pesqueiro. Minha gente. Olha só. Botou o pesqueiro em cima da mesa dos comentaristas. Vai aprontar. Deu um soco na cara do pesqueiro agora e chamou a galera. Chamou a galera, provocou o pesqueiro agora ali. E vai vir. Lá vem. Awey. Pro seu finish. O front-face pancake em cima da mesa, cara. Acabando aí com o pesqueiro. E tivemos uma reviravolta. O momento mais ridicório acabou sendo. E sei de agora que pode acontecer. Aí, para receber o prêmio, está entrando ele. Maroc. Que o Anjuto Guga tem o prêmio de rivalidade do ano, cara. Foi o voto na unanimidade. A melhor rivalidade do ano da NWF. E agora está entrando Evan Storm e Ridjo. Que foram considerados a melhor dupla da NWF. E também que os campeões, né. Que eram o torneio de duplas na Real Rumble. E agora são a melhor dupla da NWF. E para estragar a festa aí dos campeões dentro deles. Os The Warriors, Leo e Carlos entrando aí. Para tirar satisfação com Evan Storm e Ridjo. E agora são os campeões dentro dos campeões dentro dos campeões dentro dos campeões dentro dos campeões. Vamos ter agora, comado, combate valendo o cinturão de tags. Combate carreira versus cinturão. Aí, os Warriors acabaram oferecendo aí a carreira pela chance, pela uma chance, pelo cinturão de tags. E está começando aí o combate. Minha nossa cara, acho que foi burrice, hein. Os The Warriors vão sair. Mano, vocês perderam se demitindo. Assim como os justiceiros que foram demitidos. Finalmente acabaram aí. O justiceiro que era mais injustiça do que justiceiro esses caras, né, cara. Destruíram vários jogadores da NWF. E acabaram não conseguindo vencer o torneio de duplas. Se eles não vencessem o torneio de duplas, eles seriam demitidos. Isso foi o que o presidente Júnior fez. Eu ia ter vontade de espirrar no meio do vídeo, cara. Olha só que profissionalismo, né. Vai, Léo pra cima do Evastorm. Essas horas começam a bater o sono, viu, nossa, cara. Ai, meu Deus, cara. Ai, lá vem Evastorm tentava ali, mas tomou o Powersland do Léo, velho. Powersland, Léo pra cima de Evastorm. Agora, meu irmão, que soco foi esse lá, velho. Evastorm revertendo ali. O golpe do Léo ali fez o tag agora com o Rijô. Que deu uma de maluco tentando acertar um dropkick no Léo. Mas não conseguiu não. Entra a causa pra cima do... Pra dentro do ringue e vai pra cima do... Do Rijô. Mas Rijô dá um... Pellick na cara do Léo e... Agarrou não, não agarrou não. Agarrou não, não agarrou. Socou, socou sim, socou não, socou sim. Tentou ali, agrediu o Léo, o Rijô. Mas toma não, não tomou não, reversão. E peraí que... De Rijô pra cima de Léo, cara. Tentava ali um voleio, mas não conseguiu não. Agora faz o tag ali, Léo com caos. Lá vai. Ó, vai né, que o recorde Léo pra cima de Rijô. É complicado, é complicado gravar com sono, né. Na verdade, que eu terminei de ter o vídeo quase agora, camada. E eu tô gravando aí. Deu trabalho pra gravar pra esse vídeo. Porque teve muita fala, né. Como vocês estão vendo aí, teve muita fala de acreditabilização. E são bem tarde da madrugada. E eu tô fazendo isso aí. Porque, pô, tem que... Eu falei que ia trazer pra vocês aí no domingo, no dia das irmãs aí. Então, feliz dia das mães aí pra todas as mães desse nosso Brasil, cara. Aí que você tá assistindo e tá do lado da sua mãe, vai dar um abraço nela agora, moleque. Que ela merece. Então, voltando aqui pro Comagio, fez ali um Tiger Driver. Rijô pra cima do... Do Warrior. Eu pô, do Warrior não, pra cima do caos, cara. Dropkick agora. A Léo agarra o Rijô, toma o dropkick do caos. Dropkick lindo do caos. E fez o tag agora ali o caos com o Léo. Agarrou, vem pro Tornado GT, cara. Tornado GT do Rijô pra cima do Léo, quer dizer, do caos. Agora, tá com o Léo ali no corner. Tentou, que é isso. Tentou não, acertou, né. Acertou. Bonito. O chute. Eita, vontade. Deu bem uma rota aqui de engramento, cara. Que que foi isso? Eu já espirrei, já bucejei, já rotei. Isso falta peidado durante o vídeo. Espero que não aconteça, né. Ah, vai. Olha só, voleio na cara. Ali, certo. Um grande voleio. A gente começa a ter os problemas técnicos, como sempre. Quando tem combate de... Que envolva quatro lutadores, cara. E vai pra 4Wing. Eu não sei por que o jogo, o emulador começa a dar esses travadinhas, esses pisca-pisca. E não é nem Natal pra ficar com pisca-pisca, cara. Minha nossa, esse jogo é bizarro. Mas é bom demais, né, cara. Na verdade, nem é o jogo, né. Por causa do emulador. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Lá vai. Olha só, Léo acertando ali um... Um pesco-tapa na cara do... Do... Do Rio, mas já passou o lance. E eu também não tá coisa aqui, cara. Hop break ali. O Rio consegue calçar as costas. Vai fazer o tag ali. Faz o tag agora com o Everstorm, que já vem no drop. Mas passou no vento. E dá uma espinha pra cima de caos. Toma ali, cotovelo, dá nas costas do Léo. E Léo dá um pisão em Everstorm, que tenta ali a reação. Agarrou, lança, o sonoro chip ali nas cordas. O Léo lá vem pro... Dropkick. Dropkick de Everstorm pra cima. De Léo. Agarrou pelas costas. Lá vem pro back suplex. Back suplex. De Léo pra cima de... Everstorm faz o tag ali com o caos agora. E Everstorm faz o tag também com o Riojo que chega voando e acerta um dropkick. Que insano na cara do caos. Lá vai pro reversal do DT. Ela subiu na terceira corda. O Riojo vai pular. Não. Desistiu de pular. Agarrado ali pelo caos que tenta derrubar o Riojo. E vai pro coquinha crutch. Coquinha crutch ali vai. Hop break. Hop break ali. Caos consegue se salvar do Riojo que faz o tag imediatamente com o Evan Storm. Lá vai. Caos derruba o Everstorm ali no chão. E tá cercado o caos. Tá cercado pelos dois Fireman Carry. Do Storm pra cima do caos. Que bate com a cabeça do caos ali no ring. Agarrado pelo Léo. Toma outra cotovelada nas costas. Cara. O Léo só gosta de ficar dando cotovelada nas costas. Esse cara é doido, meu irmão. Ah vai. Tá tonto ali segurando a terceira corda. Caos saiu na hora. O Everstorm tava sagaz, rapá. O moleque tava sagaz, hein. Levantando ali o caos lá. Vem. Funelson, suplexo. Vem. Pupim. Um, dois, três. Não, não, não. Chegou nem a três, cara. Ah vai ali fazer o tag. Não fez o tag. Não tentava. O espia passou direto. Caos consegue esquivar de Everstorm. Vai fazer o tag ali com o Léo. Fez o tag com o Léo. Everstorm. Quer dizer, Riojo entra no ringue e toma um dropkick e caos do Everstorm. Ah, meu Deus. Caraca. Tá ficando frenético esse combate, hein. Ah, vem. Everstorm. Boa, hein. Põe ali pra fora o caos. Faz o tag não. Fez o tag não. Fez o tag não. Fez o tag não. Quebra agora ali as costas do... Do... Quebra as costas do Léo. Já tá ali de pé o Léo ali. Veio correndo pra cima do Everstorm. Põe o Léo na carcunda. Riojo veio por coach line voante pra cima do Léo. Foi up em um. Só deu um, cara. O Léo tá inteiraço no combate. Odeio ficar bucejando, cara. Bucejar. Eu odeio muito bucejar, cara. Ali, essa minha missão. Quebra-joelho ali. Lá vem Riojo pro Drape nas costas de Léo. Drape nas costas de Léo. Ih, o que que tá fazendo o caos fernado ali? Lá vai Riojo. Lá vem pro Reversal DT novamente. Reversal DT de Riojo pra cima do Léo. Vai aprontar. Vai agarrado ali pelo caos ali por fora. Reversal DT de Riojo pra cima do Léo. Vai cobrar clã de suplex do Riojo pra cima do Léo. Foi up em um. Mas caos consegue salvar o seu companheiro de dupla ali. E põe o Everstorm pra fora do ringue, cara. Tentava ali o chute do Riojo pra cima do Léo. Mas o Léo consegue defender ali. Tá apertando a perna do Riojo, cara. Lá vai. O que que tá aprontando aí? Lá vai. Léo vai mandar. Palliedrive pra cima do Riojo, cara. Já afundando a cabeça do Riojo na lona do ringue, cara. Fazer o tag ali. Fazer o tag não agarrado. Toma novamente. Cotovel nas costas ali, cara. É o melhor golpe aí do Léo, né, cara. Lá vai. Léo vai aprontar. Pumper handle suplex. Pumper suplex. Pumper de finalizar o combate. O Léo, ele quer maltratar. Ali o Riojo tentava ali um chute na cara. Fez o tag ali com o Caos. O Léo tentado ali. Lá vai. Pumper suplex ali do Everstorm pra cima. Do Caos. Já vai aprontar. Faz o tag. Fez zero o tag. Rejoie Caos. Lá vai. Toma ali o Pelikic. Lá vai pro Crossbody Slam. Desce uma da corda ali, cara. Que combinação perfeita. Pelikic e Crossbody Slam. Logo em seguida. Lá vem. Everstorm. Virou de frente ali. Olimpics Slam. Olimpics Slam. Jamstorm pra cima de Caos. Vai pro fim. Um. Dois. E minha nossa. Consegue sobreviver Caos. Realmente. Os Warriors são verdadeiros Warriors. Não tão aguentando. Aí essa pancada ali é toda aqui. O Everstorm. E o Dio tão dando eles. Porque eles tão dominando mais o combate aí. Mais do que os The Warriors. E tão mandando bem. E os Warriors tão conseguindo resistir bem. Né. Tão conseguindo realmente ser uma dupla de Warriors, cara. Lá vai ali pro Superplex. E o Everstorm pra cima do Caos. Fez o tag com o Ridiô. Pula pro Double Kneel Drop. Mas erra. Caos consegue escapar na hora ali. Do Double Kneel Drop do Ridiô pra cima dele, cara. E lá vem. Olha só Caos. Reversão de Ridiô. Pulou por cima. Lá vem pro vôleio na cara de... Na cara do Caos, velho. Soca a cara do Caos agora. A cara do Caos. Parece o nome de filme, né, cara. O nome de filme de ação. É, dá um bom nome, né. A cara do Caos. Hoje, na tela quente. Lá vai ali. Por, por, por. Os Lens foi pro bem. Um, dois e três. Vitória de Ridiô. E a Everstorm, eles continuam como campeões de duplas. E The Warriors tão dando um adeus da NWF. Que foram demitidos. Quer dizer, demitidos não, né. Eles falaram que iam embora se eles não conseguissem vencer o Everstorm e o Ridiô. Agora vamos ver qual é o próximo prêmio em ação de agora. E aí tá entrando o Berserk, mas era pra entrar o Maroc, já que ele ganhou o prêmio de melhor Rio, cara. E o Berserk tá entrando no lugar do Maroc, hein. Isso é uma merda isso aí. E aí. Aí o Berserk acabou atacando aí o Maroc, né. Ele falou que vai entregar o prêmio pro Maroc no hospital, já que... Aí, tá vendo o que ele fez com o Maroc antes do Maroc não aparecer, né. Porque o Maroc não acabou não aparecendo aí pra receber o prêmio. E apareceu o Berserk no lugar dele pra ganhar o prêmio de melhor Rio. Olha por quê. Porque o Berserk acabou atacando o Maroc aí no estacionamento aqui da NWF, cara. Minha nossa. Olha só. Berserk se revoltando com tudo e com todos. Machucando ali o Maroc. Ele tá revoltado com o Maroc. Eu não sei por quê. Ele queria ser o maior Rio. O melhor Rio da empresa. Mas aí foi lá e bateu no Maroc. Olha só. Running Power Bomb. Minha nossa. Nossa, destruindo as costas do Maroc ali no chão, cara. Que isso. Brutal. Brutal. Esse ataque aí covarde do Berserk. Pegando o Maroc de surpresa. Girando agora o Berserk. Minha nossa. Daquilo com tudo ali pro chão. Não acabou não. Você que tinha acabado, não acabou não. Olha, mas vai mandar o seu finish. O Pumple Handle Suplex. Lá vem. E matou. Matou. Morreu. Morreu. E agora tá entrando ele. Samander que ganhou o prêmio de melhor face da MWF. E agora tá entrando ele. Entrando ele agora. Gotempa recebeu o prêmio de melhor combate do ano. Que foi entre ele e Maroc no Royal Rumble, cara. Foi um grande combate mesmo. Entrando pra interferir aí já argentino, cara. Gotem ganhou o prêmio de melhor lutador do ano da MWF. Parabéns Gotem. Mas vamos ver o que o Joel vai falar. E a nossa senhora já é argentino tá usando já o seu direito de um combate valendo por qualquer cinturão da MWF. Já que ele foi o vencedor do Royal Rumble Match aí. No Royal Rumble que vocês viram. Que foi o último PPV da MWF, cara. E vamos ter um combate aí valendo cinturão, rapaz. Será que vamos iniciar a nova era da MWF. A 2K era com um novo campeão. Ou será que Gotem vai se manter como campeão na nova era da MWF, cara. Vamos saber ao final desse combate quem será o campeão, cara. Gotem ali faz neck break, é machucando o pescoço já o argentino. Deu um drop ali, um drop, foi um drop diferente ali. Vai cima do Gotem, um reveste. Botou o gel no corner, fez ali o pin, já fez o pin. Brincana com o pin, mas deu kick out imediatamente já o argentino. Rapaz, quem será que vai ganhar esse combate? Tô imponendo, quero saber quem vai ser, meu irmão. Quero saber quem vai ser, porque muita coisa pode mudar na MWF. com o resultado desse combate, né. Lá vem, não vem não. Deu um chute ali no argentino. O Gotem derrubou. Boate ali no Gotem. O argentino tomou o drop. Drop de Gotem. Pra cima do argentino que foi nas cordas. Deu um tentor ali. O Iziguiri, mas não deu certo não. Ah, vai tentar. O Euguru conseguiu a reação. Do Gotem pra cima do argentino. Agora o argentino lança o Gotem. Mas de versão do Gotem tentava o chute lateral. Drop kick do argentino. Ah, vem pro seu chute tesoura, cara. Na cara do Gotem. Vai pra cima da terceira corda. Vai pular. Tá esperando só o Gotem levantar. Tá esperando o Gotem levantar. O Gotem tá levantando. Mas o argentino pulou assim mesmo, maluco, cara. Se deu mal. Se deu mal, pulou muito antes da hora, cara. O Gotem tava nem em pé ainda. Puxando ali novamente o Gotem pra fora do ringue. O argentino quer brigar fora do ringue. Volta ali. Voltando pro drop. Mas errou de novo o drop. Agora acertou. Agora acertou o drop na cara do Gotem. E foi pro fim. Mas deu kick out. O Gotem não chegou a contagem. Nem abriu. Foi pro tornado DDT. Já levanta imediatamente o Gotem. Chute ali na perna do argentino. Mais um chute. Tentando minar as forças do argentino. Soco. 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 Trocação agora intensa aí dos dois. Agora deu o argentino. Conseguiu dominar. Dança o Gotem no corner. Vai afrontar o quê? Agarrou o Gotem. Consegue se defender. Soca o argentino. Agarra. Foi pras costas. Lá vem pro back suplex. Back suplex. Gotem pra cima do argentino. Tentou agarrar ali. Não conseguiu. Lá vai. Back breaker. Neck breaker de Gotem. Pra cima de Jair o argentino. Agarrou. Derruba. Ali no Snapman. O argentino. Drop do Gotem. Passou direto. Lá vai. Gotem. Agarra o Jair o argentino. Lá vem pro Snap suplex. Snap suplex. Levanta ali o Jair o argentino. Gotem. Soco na cara. Agarrou. Novamente. Fireman carry. Derrubando ali o Jair o argentino. Levanta ele. Tá tratando o Jair o argentino como se fosse uma boneca. Né cara. Tá atacando pra lá. Levantando aqui. Tacando pro outro lado. Levantando ali. Soco na cara. Jair o argentino. Lá vai. Agarra. O Gotem. Lá vem. Reversão de Gotem. Reversão. Mais uma vez. No mesmo canto. Tem o Gotem. Gosta de reverter ali. Lá vem Gotem. Vai pro Staram. Pode acabar agora o combate. Minha gente. Foi pro pin. Um. Dois. E que que a... O tio de Jair o argentino se mantém vivo. E continua com a chance de se tornar campeão. Drop ali no joelho do Gotem. Drop do Jair o argentino. Lá vem. Pro Snap suplex também. Socar a cara do Gotem. Rimei três vezes sem querer. Derruba. Não. Derruba não. Deu uma cambalhota ali com o chute na cara. Foi o drop tesouro. Lá vai. Reversão de Gotem. Levanta o Jael. Jael consegue se segurar. O Gotem fez ali o Falcon Iron da quarta divisão. Levanta. O Gotem agarrou. Lá vai. Derrubar o Gotem com o sincopei. Vai para a terceira confundar. O Atomic Lad drop. Atomic Lad drop se acordou frente do Jael. Vai acabar. Vai acabar. Um. Dois. E quase. Deu o Jael. King out do Gotem cara. Se mantém vivo o campeão. Lá vai. E o Duke. Toda hora. Em todo vídeo. Ele tem que aparecer. Começa a latir. Minha nossa cara. Esse cachorro é muito chato. Falcão Iron novamente. Do Gotem. Do. Já o gentile apareceu do Gotem. Botou. Frente escozado. Vem por seu plac. Jael. Suplex. Seu pupim. Jael. Um. Dois. E quase. Chegou a três novamente. O campeão ainda está vivo. Minha gente. Foi ali para fora. Jael. O argentino. O Gotem. Vai bater o cara dele no tambor. Bateu o cara do campeão no tambor. Jael. Cortando a cabeça do Gotem. E foi para o pin. Um. Dois. E quase. O Gotem ainda está vivo. Cadu. Mas essa sequência espetacular. Jael. Jael. Que combo que o Jael. A gente não deu no campeão. Drop na cara. Drop na cara. Lá vai. Derruba o campeão. Levantou ali. O bagoteu para as costas do Jael. A gente não acerta ali. O chute nas costas do Jael. O Jael. O argentino. Já fiquei com uma voz de demônio. Agora mesmo. Fiquei com uma voz do capiroto. Velho. Lá vai Gotem. Taca o Jael. O Jael. O Jael. O argentino no córner. Lá vai. Botando ali. A terceira corda. Lá vai para o Super Samoa. Drop. Mas Jael. Já levanta. Que que é isso? Já o tomou biotônico. Fontoura. Taca o Gotem no córner também. Agarra o Gotem. Lá vem. Por. O Rory. Cara ali. A terceira corda. Foi por bem. Um. Dois. E três. Jael. Jael. O argentino. O novo campeão da NWF. Que surpresa minha gente. Então foi isso. Para vocês terem curtido esse último episódio da NWF. Aqui no NWF. No NWF NWF. Muito obrigado. E valeu. Jael. O novo campeão da NWF. E. E aí. E aí. E aí. E aí.